Iniciamos falando do Grêmio que perdeu para o Atlético Goianiense e segue em penúltimo. Segue na vista lanterna do Campeonato Brasileiro e com ares de que uma reação parece que fica cada vez mais difícil. Ontem o Grêmio tinha uma missão que era dura, encarar o Atlético Goianiense em casa, no estádio Antônio Ascioli, e o Grêmio, repetindo a escalação, foi para o tudo ou nada. Para conquistar um resultado positivo, até o empate poderia, dentro do contexto, dar uma sequência boa para o Grêmio. Uma vitória era o objetivo, mas o Grêmio falhou. O Grêmio fracassou e tombou diante do Atlético Goianiense, perdeu por 2 a 0, com problemas na defesa, com problemas para conseguir fazer, principalmente no segundo tempo, gols no time adversário, para furar o bloqueio defensivo e acabava sofrendo com muita velocidade do time do Atlético Goianiense, que conseguiu fazer com que esses três jogadores que estavam amarelados no sistema defensivo do Grêmio, depois o Paulo Miranda foi expulso e o Atlético Goianiense se aproveitou disso. O Paulo Miranda, expulso, deixa o Grêmio com 10 em campo, pênalti, que depois selou o 2 a 0, que tem um reflexo muito expressivo e o Grêmio, que cada vez mais, começa a caminhar agora em passos largos a Série B. Essa é a situação do Grêmio, pelo menos, nesta terça-feira. Certo. Continuamos falando de esporte agora, de uma outra modalidade, né, Eric? Vamos abrir aqui, ó, a Gret Du, não sei se é assim que se diz, de vôlei de areia, Gabriel Klauck e Pedro Vanelli são vencedores na etapa masculina. Isso aí, no campeonato municipal, Gret Du, né, do vôlei de areia, que era disputado em duplas, e está aqui a matéria do nosso site, né, o Gabriel e também o Pedro Vanelli que conquistaram, entre 10 duplas, acabaram vencendo, ficaram em primeiro lugar em segundo o Augusto Souza e o João Vítor Rize, que é uma competição também promovida pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo do município, e lembrando que isso aconteceu no SESI. E no próximo domingo também tem outra etapa, a etapa mista, nós apuramos as informações, e claro, parabéns para o Gabriel e também para o Pedro Vanelli. Certo, obrigado Eric pelas tuas informações, lembrando sempre o pessoal de casa, e deixando o convite ao meio-dia, tem Bom Dia Notícias com mais informações do esporte, também às 17 horas no programa Virando Jogo com o Eric Oliveira. Obrigado novamente, até amanhã. Até amanhã, Natan, um abraço para todo mundo.